Bruno revela suposto motivo de término entre Marília Mendonça e Murilo Ruff Com isso, muita gente vem atacando o Bruno nas redes sociais Falando que ele foi totalmente desnecessário Vou mostrar isso e também o que está acontecendo com o Murilo Ruff Que ele está muito chateado Roda a vinheta! O trem bonito! Bom, eu sou o Milher Bento e você está aqui no canal TV Meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom galera, voltando aqui com os vídeos especial Marília Mendonça Agora vamos comentar sobre o Bruno Ele acabou falando sobre o suposto, porque não foi confirmado O término, o motivo, porque o Murilo Ruff terminou com a Marília Mendonça Antes de tudo, turma, já vai deixando o dedo no like aí no vídeo Vamos atingir 2 mil likes no vídeo O like é muito importante e não custa nada Deixa o dedo no like aí para ajudar o nosso trabalho, o nosso vídeo Ser indicado para outras pessoas que não conhecem o nosso canal, tá bom? E se inscreve no canal aí, vamos abater 1 milhão de inscritos E segue a gente lá no Instagram Bom, turma, hoje em todos os sites tem essa notícia aí Sobre o Bruno da dupla Bruno e Marrone Que ele acabou falando no show em Varginha, Minas Gerais No último domingo Quem não viu aí, a gente acabou fazendo um vídeo Antes desse aqui que a gente está soltando para vocês Onde o Bruno faz um desabafo, né? Das críticas que ele estava recebendo Ele acabou ficando muito emocionado Acabou chorando demais Se você não viu, eu vou colocar aqui no card E após essa notícia dar uma homenagem Acabou saindo uma nova notícia Onde o Bruno falou demais, né? Porque na minha opinião Cada um tem sua opinião Eu acho que é um momento que não tem nada a ver E é uma vida pessoal da Marília Mendonça Que o Bruno acabou falando abertamente a todo mundo Pô, cara, se uma pessoa fala para você Aí você vem no meio de uma multidão E fala o que a pessoa te contou Uma coisa pessoal, um segredo, podemos se dizer E na minha opinião, eu acho que foi totalmente desnecessário Mas cada um tem a sua opinião Comenta aí abaixo a sua opinião E confere o vídeo aí Que o Bruno acabou falando Conversamos como nunca tinha feito com ela E cantamos E eu cantei para a mãe Cantei junto com ela Bebi Inclusive ela colocou no Instagram dela Eu tinha dado um presente Deus, Deus, deu um presente para mim De dar um presente para ela, para a mãe dela Sem eu saber que ela ia morrer, bicho Isso para mim foi a maior loucura Que já aconteceu na minha vida Eu fui usado Eu fui usado por Deus Ela ama tanto a mãe dela Amava tanto Ama ainda, porque eu acredito na vida após a morte Que ela fazia tudo pela mãe Inclusive Ela falou particular no meu ouvido Que largou o menino Porque eles estavam enfrentando a mãe Ela falou Não, a minha mãe não Ninguém enfrenta E ninguém vai tomar o lugar dela E O que aconteceu? Impressionante É, turma O Bruno revelou aí Que a Marília Mendonça Que eles acabaram tendo um encontro Entre o Bruno E a Marília Onde Inclusive a Marília Postou esse vídeo aqui Eles bebendo juntos Foi algumas semanas atrás E segundo o Bruno Nesse encontro A Marília Acabou revelando Porque terminou com o Murilo Ruf Quem lembra Que o Bruno é meio assim também A gente fala que é meio desnecessário Mas o Bruno é meio assim Quem lembra da live Que teve Bruno Marron e Gustavo Lima Que foi logo Quando o Gustavo acabou terminando com a Andressa Acabou o relacionamento entre os dois E o Bruno fez várias piadas ali Com o Gustavo Mas eu acho que ali Foi algo totalmente diferente Com o Gustavo Do que aconteceu agora Com o Murilo Ruf E a Marília Mendonça A Marília Mendonça Não tá aqui entre nós Pra se defender Pra falar Pra se manifestar Inclusive A assessoria Nem o Murilo Ruf Veio a público Até porque Essa notícia acabou de sair Turma Acabou de viralizar esse vídeo aí Provavelmente o Murilo Ruf Vem aí a público Falar sobre isso Porque o Bruno disse Que o Murilo Ruf Não se dava bem Com a mãe Da Marília Mendonça Vamos pra próxima notícia Murilo Ruf Acabou vindo Nas suas redes Falando Que ele está Muito chateado Com o que está acontecendo Porque o cara já está sofrendo O maior luto da vida dele Podemos dizer Até o momento E olha o que estão fazendo com ele O Murilo Ruf comentou Meu estômago Meu estômago está embrulhando De ver tanto oportunista aparecendo Pessoas criando fã clubes E pedindo dinheiro Gente, se passando por mim no WhatsApp Não mandem dinheiro pra esses lixos Pelo amor de Deus Publicou aí o Murilo Ruf E também ele acabou publicando Uma nota de esclarecimento Que ele vai dar um pause Na sua carreira Principalmente nesse mês de novembro A Artinvox Produções Empresa responsável Pela carreira de Murilo Ruf Vem a público informar Que em razão dos últimos acontecimentos Os próximos compromissos profissionais Do artista Neste mês de novembro Estão desmarcados Assim que possível Divulgaremos as novas datas Certos Da compreensão de todos Agradecemos Artinvox E Murilo Ruf E aí turma O que vocês acham Sobre as notícias Desse giro sertanejo de hoje Comenta bastante aí O que vocês acham Minha opinião já foi dada Não é porque é o Bruno Que é o Bruno Que eu tenho que ficar do lado do Bruno Eu gosto muito do Bruno Mas na minha opinião Foi totalmente desnecessário Ainda mais Algo recente Enfim Eu acho muito delicado Comenta aí abaixo O que vocês acham Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E tchau Obrigado Aperta o botãozinho vermelho Vamos Conversamos Como eu nunca tinha feito com ela E cantamos E eu cantei Pra mãe Cantei junto com ela Bebi Inclusive ela colocou No Instagram dela Eu tinha dado um presente Deus, Deus Deu um presente pra mim De dar um presente Pra ela Pra mãe dela Sem eu saber Menino Porque eles estavam Enfrentando a mãe Ela falou Não, a minha mãe não Ninguém enfrenta E ninguém vai tomar O lugar dela E o que aconteceu Impressionante Sai Ves Vê Podô Vê Dê Fun E aí